Alô, meu pofão de Padre Miquel! Eu não escutei direito. Dá de certo, dá de certo. Dá de certo, peraí. Eu quero escutar uma cidade. Eu quero escutar o sinto. Alô, meu pofão de Padre Miquel! Eu não escutei direito. Eu quero ouvir o peito lá na graça. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu não escutei direito. Um, dois, três. A hora é essa! A hora é essa! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Alô, bateria! Não existe mais quente! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Salmo de Gerasas! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Alô, meu pofão de Padre Miquel! Eu vou pra lá conhecer que eu se alvoou E repente a miragem aparece Na praça do Senhor, contando história de amor Eu fui pra lá de barra, criança do oeste Minha zona oeste, comunidade, paixão És minha jardina, meu teatro Se lutar, se tanto assim que o meu olhar Se lutar, se girar, se lutar Se lutar, se lutar, se lutar Cama das areia de abanjá Teu deserto, meu sentau Seu rola, se espelicão A lutar, se lutar, a lutar, o de compensar A tristeza, amor, que o samba, o dedor Mil e uma noites de amor Boiá-la de macabó, cantar mais mal de citar Eu ouvi no lente, né, que o amor A tristeza, amor, que o samba, o dedor Eu ouvi no lutar, mil e uma noites de amor Eu vou usar a lutar, vou usar a lutar E a mocidade chegou Chegou, chegou De barbe, me deu a cadeira A carabona de alemão É dona, a nossa aldeia irá Oh, meu Brasil Atrás e a humanidade Eis a prática, o argentino É dona, a nossa aldeia irá E o que o samba, o dedor Onde é de calar Céu de cheira sabe E pro Marrocos, eu bem É minha vida, me tem Sonho, amor, que o samba, o samba E o que o samba, o samba, o dedor E o que o samba, o samba, o samba, o samba E o meu olhar Pelo mar, que o samba, o samba E o que o samba, o samba, o samba E o que o samba, o samba, o samba E o meu certo, o meu sertão E o oásis, o meu ricão Ameia, mistura a luta e o cantão Abre-se, a boca, o samba, o dedor E uma noite de amor Do meu amar, que o samba, o samba, o samba E o meu kalo, o samba, o samba, o dedor E o meu Abi, o samba, o samba, o dedor E o meu chocolate, o samba, o samba E o meu amorz Off-leafo Minha mocidade chegou, chegou, chegou De padre Miguel a canteira A caravana se alemã Retorna a nossa aldeia Hoje o meu Brasil A nossa humanidade Desde a praia foi gentil Cari, em um progresso do Oriente de Alá Céu de Xeraçade Em do Marrocos, meu bem, em minha vila vintei Sonho, a voz de Deus do céu Em um progresso do Sul, do Oriente de Alá Céu de Xeraçade Em do Marrocos, meu bem, em minha vila vintei Sonho, a voz de Deus do céu Por isso é aprovado, eu gosto de falar Por esse e o chão